E aí galera, bem vindos ao meu canal Batman, eu já tenho para ali exatamente nessa parte aqui ó Tá, eu vou tentar passar aqui, então o meu amiguinho Sparta deu algumas dicas E eu revendo a minha vídeo, encontrei uma pequena brecha, tomara que seja isso, tá Tô seguindo o vídeo de ninguém, tá, pra não perder a graça, se não perde a graça aí Opa Vai pra lá animal O Sparta fica falando que eu fico pegando cacho cara, mas é o costume cara, entendeu meu Opa, cadê a mulher, cadê a mulher, olhando A mulher estava brigando com esse, ué, não é aqui não a mulher Caramba, acho que eu tô perdendo muito tempo né Vamo lá Clé, fica lá Clé, luta aí que a mulher tá indo salvar hein Aê, beleza Bora Rapidamente aqui ó Vamos seguir com a mulher Vamo Então aqui é o seguinte, diz o seguinte ó Que seguir em frente sem conhecimento é arriscar a vida, certo Escolha com a sabedoria correta, contudo a resposta pode não estar diante de você Firmão né, aí na minha vida o que acontece cara Olha aqui Olha eu vi esse barato caindo aqui cara Só que eu não cheguei perto cara Eu vacilei velho Porra Pode ver na minha fuça essa porra desse cano aí Aí Eu vacilei né cara Mas como eu sou Curioso né Sparta Eu me arrisco a toa cara ó Pode ver O primeiro já foi O primeiro já foi Vamos ver se Olha o segundo já foi Tá aqui embaixo hein Opa Bota só um pra Sparta meu colega Não fique bravo comigo Que isso eu sei que é arriscar demais né cara Mas olha, caixa de peças meu amigo Que goidão né cara Mas se eu não tivesse verificado Aí pronto Ah, olha aqui ó Esse aqui cara Onde tá? Aqui ó A moira ó Tá vendo cara? Aí sim É Malocó Vambora Aí valeu Sparta pelas dicas cara Aí quem tá acompanhando essa série Realmente tá dando suas dicas Que pelo que eu vi É só o Sparta né mano Caraca mano O resto acompanha só pra dar risada Beleza Mas que tá dando umas dicas aí pra mim Meu coleguinha Sparta Parceiro bom aí ó Do canal hein Valeu Sparta Mas cara É o seguinte Eu tenho esse vício Ah, canal que vai para a torre Não adianta cara Gosto de ficar Pegando caixa Atrás de caixa De Itens cara Então me desculpa cara Dessa vez não segui o seu conselho Mas deu tudo certo aqui ó Mas valeu pelas dicas hein Sparta Me ajudou pra cacete cara Morri Quem assistiu a outro vídeo? Nessa parte eu morri pra cacete cara E o cano bem na minha fuça Puta merda cara Eu assisti Minha vídeo e descobri eu sozinho cara Tá vendo? Que boa Agora a gente precisa fechar esse cara de sininho aí Agora a gente precisa fechar esse cara de sininho aí Eita meu Ai cacete Que porra hein Hummm Olha aqui Ai caralho Claire Vamos lá Claire Ah não Quem é esse velho aí mano? Não pode ser É de terra safe? Isso de que tu hablas não sabe nada Não tem por ser Não tem por ser Porque não tem por ser Se vocês estiverem ouvindo o barulho de funga aí Me desculpa né mano O velho liberou a porta aqui mano O velho liberou a porta aqui mano Desculpa pelas partidas Pelo caralho dos barulho aqui hein Vou melhorar minha pistola aqui ó Não pera aí Eu vou melhorar o que? Dano? Aqui já customizei dispersão Qual que eu uso mais? Eu uso mais essa né? Capacidade de dispersão Então vamos colocar dano ó Beleza? E na pistolinha aqui Deixa eu ver se dá pra usar foco na dispersão Dá pra usar? Dá pra usar? Não dá ó Aqui na minha espingarda Dano com a capacidade nível 3 Dá um firmão Olha Cara mas essas armas não dá pra me usar Por que eu não alterei? Eu não peguei? Entendeu? Então não tem como cara Dinossauro idiota Dinossauro Chamou o velho de dinossauro Caralho Não meu Eu respeito mole Porra meu E ai Que que a gente encontro aqui mole? O item Claro Será? Olha aqui cara Escondidinho Medalhão Maroto Né? Olha aqui ó Emblema da dor 2 barra 11 Quer dizer eu nunca achei essas porra né? Não adianta Não adianta É pra cá mesmo Essa água gelada Eeeepa E o que que é isso? Aqui ó Mapa dos esgotos Firmão 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 Não tem mais nada aqui Olha que isso ó Esparta Topazio Vambora E agradeço a todos os meus inscritos O Jansen O Jansen Gamer Que colocou agora o nome do canal dele de Marte Marte Gamer O viciado em games Valeu viciado E as outras galera que vem acompanhando meu Um forte abraço Obrigado mesmo Obrigado mesmo O Dante do canal DS Gamer Tudo de gente boa aí Valeu mesmo Opa Por aqui mesmo Olha que maluco Vai sim Vamos ver o que que tem nessa caixa Ah maluco vai Tá de piada Eu tinha acertado Hum Na hora do desespero eu acertei tudo Aqui eu to errando ó Será que é aqui? Deixa eu ver Não Não Mais pra baixo Mais pra baixo Ah maluco Ah não acredito Mas ta por aqui aonde Tentar mais uma vez né Começar a encher o saco isso aqui Epa Caramba Que difícil cara Ah nunca aconteceu isso Ta nessa área aqui Certo? Vamos ver Olha cara To quase desistindo hein Como foi? Nossa meu ta complicado isso aqui hein Aqui embaixo Nossa Ainda bem Porra meu Caixa de peças Eu não vou botar lá não Eu não vou mesmo Ah galera Barulhão do caralho aqui Desculpa ta mano Estão ouvindo ai ó Estão ouvindo ai ó A gente tenta né meu A gente tenta né meu Bom pra ca não é Olha que barulho esse som ouvindo hein É foda viu meu Vamos 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 vai Vamos vamos vai Não é Não é Epa Olha essa água aqui Olha essa água aqui Tem coisa aqui hein cara Tinha coisa aqui hein meu Olha que barulho Veja que eu tô Ei lá o negócio brilhando ai mas Ó, temos uma caixa aqui Vamos ver o que tem aqui nessa caixa Opa, um rubi Hum, dá pra cá mesmo Se penalizando né, olha que isso é o Esparta Uma lição de espingarda meu querido Cara, essa água aqui, tá meio sinistra hein Tinha alguma coisa na água que eu vi Tava borbulhando Ah, eu sabia, eu sabia Isso é daí Ah, de novo você cara Vem mora, vem mora, vem mora Eu não acredito cara Ah, morreu né, o vagabundo Morre aí, desgraça Eu aumentei o dano aqui da minha água Olha que droga Olha que droga Opa Ó Vai pra lá filha da mãe Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, que desgraça cara Vem Ah, não não cara desgraça cara ele tá muito em cima da gente cara e na água não dá pra correr caramba seu esparta se você não falou né mano me pegou lá cara essa mulher também é muito burra não ajuda em nada velho sai daí mora tá eu vou morrer cara só continuar nessa não vou morrer não guerreiro nunca desiste vamos sair dessa água olha que praga cara filha da mãe essa não tivesse cura aqui cara meu deus cara cacete cara que parte tensa peguei munição aqui ó temos uma caixa aqui em cima é cara vou um pouco de bom atrás de munição aqui mas acho que não dá pra pegar não vai molha vai molha sobe aí se vejo aqui ooo. seu. some. afar pano munição munição olha mais uma caixa marota aqui ó Outro foi, outro foi, vamos ver, opa, da estrategia, ae, esse foi mais rápido né, encontramos aqui mais uma caixa, cacete cara, esse maluco, temos uma caixa marota aqui, a gente precisa, o que que é, ah tá, olha lá, olha lá, certo, vai mole, vamos fazer o serviço bruto aqui, precisava dessa caixa para subir lá, não é isso, o que que é, não tá dando, cacete, mano, é isso, olha lá, certo, ok, Tá, e como é que eu vou fazer? Hum, peraí, vai virar essa caixa para cá, vamos ver se é isso né, será que é isso, senhor Esparta? Olha, tem um medalhão aqui, tá, como que eu faço para subir lá, cara, ó, Ah, cara, eu vou deixar essa porra para lá, eu não entendi nada, não tem o que fazer, Tô tentando achar um esquema aqui, mas, tem essa parada aqui, vai precisar de alguma coisa aqui, certo, Não sei, cara, como pegar aquilo, tá, vambora, vai, senão o vídeo vai ficar grande, achei um medalhão, tá valendo, já tô cheio de item também, cara, Hum, aqui é com a, pet cabra da moira aqui, Hum, olha aqui em cima, Ah, olha aqui, ó, Olha, cara, Ô, idiota, cabaço, Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que apareceu o comando, né, o gato? Aê, Vamos ver, Olha aqui o cano, né, o animal? Hum, Temos isso aqui, Temos isso aqui, Vamos passar pra parar. Aqui, Não, não se agacha. Temos uma escada aqui, Vamos ver. Olha, meu, Aê, Meu amigo, Vamos combinar a erva, a ervita? Vamos. Aê, seu espada. Combinar a erva aqui, né, meu amigo? Pronto meu amigo Gostou seu Esparta? Você é o cara mano, você me ajuda Só que eu queria Pegar aquela droga Tá vendo aquela droga lá seu Esparta? Tem uma barata para customizar Olha lá Isso aqui Porra mas isso aqui Não da para jogar essa porra aqui Eu gosto de enrolar Com minhas vidas Porra, será que é para cá? Vamos ver Cara não, melhor Não, não é não Vamos embora Não da para pegar Já tentei Se tivesse uma parada aqui em cima Mas não tem Então vamos embora Infelizmente aquilo vai ficar lá Não vou pegar Não tem muito o que fazer aqui não Né amor Tô falando sozinho aqui né Caralho amor Vambora Opa Opa Eita Olha uma garrafa aqui Olha uma garrafa aqui Vamos ver o que dá para fazer Eu tenho Eu tenho o que aqui Pano Não Não tem um Não da para fazer nada com essa garrafa não Ah dá sim aqui ó Vamos combinar Um A garrafa está com a Vamos passar isso Pronto Apertando o botão errado aqui Porra E vamos Lógico Vamos Temos uma caixa aqui Sempre na manhã do gato Que que é velho Ai vai começar Não tem graça hein truto Se for uma pistolinha só hein Hum Pra cá não é Tô vendo uma chave Hum Temos uma escada Marota Então O que que é isso no chão Sai 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 Nossa Olha aqui Puta Ah não Caraca velho Você quer que o que que o que que abriu mano Puta mano Olha aqui Pra lá Pra lá velho Valeu Moira Que agora estou com dano bom nessa aqui seu animal arrombado quero ver você cair dai vai ó essa vai ser linda, ela não caiu hein seu lixão caraca mano vai vir mais coisa ai ae filhão vamos olha vamos 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 isso ai eu procurando item opa vamos passar essa munição rapidamente caramba agora estou gastando munição pra caramba e ai e ai e ai e ai humm aqui o espaço velho ó levam até essa caixa ai vai que que isso aqui no chão nada nada aqui mais um item irmão vamos passar logo né caraca tudo isso né pra salvar o nil esse cara esse cara de sininho ai onde está também não sei cara e ai que barulho foi esse o barulho foi esse e ai caraca olha isso nossa nossa quanta coisa velho uou ai sim uma eva vamos passar essa eva aqui pra vamos passar essa eva aqui pra pra claire né já ó ae deixa eu ver vamos combinar vamos combinar essa parada vamos passar já isso pra pra claire aqui ó ae ae beleza deixa a mora quase sem nada aqui humm ae cara que sinistro velho eu não chequei pra cá olha e aqui é isso eu espato pra o senhor aqui um pano deixa eu ver aqui topazio então é isso ai galera o que que é isso? põe aqui levanta menino não dá pra pegar isso aqui não é pra você dar bala pronto o bobinho então é isso ai galera vou ficando por aqui mando abraço a todos no meu canal espero que vocês tenham curtido esse vídeo já deu quase seus 30 minutos desculpa pela enrolação mas eu tenho que ir atrás de item ok galera então é isso ai vou prosseguir dessa parte aqui beleza galera um abraço a todos e fui e aí e aí e aí